Uma reunião hoje discutiu detalhes de como será a campanha de trânsito para reduzir acidentes com motociclistas. Só este ano foram 28 mortes. Correndo contra o tempo em meio a tantas entregas, William até arranjou um espaço na agenda para conversar com a nossa equipe. Ele trabalha há cerca de um ano como um motoboy e conta que chega a fazer em média 200 quilômetros por dia. William tomou todas as providências para rodar em acordo com a lei. Colete, capacete identificado, estribo no motor, o popular mata cachorro, tudo certo. Ainda tem muita central que você passa e é difícil você ver um motoqueiro com a situação regular. E ele tem razão. Encontramos sem nenhuma dificuldade profissionais que dizem ser injusto o valor cobrado para a regularização. A maioria do pessoal não se legaliza porque é muito caro, entendeu? Os custos são muito caros. Se o custo fosse mais inferior um pouco, com certeza quem queria trabalhar em regular. Em Londrina já são 28 óbitos ocasionados por acidentes com motocicletas só em 2014. O total de ocorrências chega a 1.191. Para tentar diminuir o número de acidentes, uma reunião foi convocada pelo promotor Paulo Tavares. Trouxemos para essa reunião a Patrícia, que é a presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda, que gentilmente vai providenciar uma agência publicitária para realizar uma... que seja realizada, elaborada uma campanha educativa nessa área do trânsito, focando o número de mortes, de vítimas no nosso trânsito, com esse objetivo realmente de nós revertermos essa situação. É um processo de criação. Agora tem que envolver os profissionais e ver o que sai daí, né? Uns 45 dias, eu imagino. A reunião desta terça-feira, que aconteceu na Central de Atendimentos do Ministério Público, foi para decidir o caráter desta campanha. Se ela vai chocar a população, mostrando os perigos de se trabalhar com uma moto estando fora da lei, ou se vai parabenizar os bons exemplos de motociclistas. A reunião discutiu também questões como a queda na cadeia produtiva e os custos para a previdência social ocasionados pelos acidentes.